Criar um projeto A primeira coisa que você tem que fazer é criar um projeto. Um projeto é como uma pasta que armazena é tudo o que você faz em relação ao seu site. No topo, clique em Meu primeiro projeto. Em seguida, clique em Novo projeto. Agora, dê um nome ao seu projeto. E bater Criar. Volte para o topo. E clique no projeto que você acabou de criar. Por favor, acerte como, deixe um comentário ou se inscreva. Obrigado.